O som no compasso A minha casa me acusou Está passada O som no tempo Está tocando No muro de som O som no compasso O vento E cai lá de riva O som no compasso O som no compasso A minha casa me acusou Está passada O som no compasso 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 Guilherme, 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 Guilherme É gente forte e coisa bonito, é chuba que já vem É gente forte e coisa bonito, é chuba que já vem Que já vem, que já vem 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 Não tá brincando, é ae Que já vem Não tá satã, é ae Que já vem Não tá jogando, é ae Que já vem Não toma paio Que já vem Que já vem Não tá paz e mente Que já vem Que já vem Não tá simia no estar Que já vem Não tá brincando, é ae Que já vem Não tá satã, é ae E já vem E já vem E já vem